Pessoal, eu preciso da ajuda de todos vocês. O menino MCRCK precisa bater mil inscritos em seu canal no YouTube, para poder lançar a música dele. Eu já escutei e preciso dizer que está incrível. Todos os meus primos portugues adoraram. Venha-se inscrever antes do vídeo começar. Link na descrição do vídeo. Selo CRS de aprovação. Muito obrigado e Feliz Natal para vocês, seus putos. Eles também compram seu inventário ou então fazem upgrade nas suas skins velhas. A BlackStore é uma das pioneiras de venda de skins aqui no Brasil. Eles aceitam todos os métodos de pagamento e entrando no site vocês vão ver a variedade de skins que tem. E se não tiver aquela skin que você está procurando, você pode encomendar através do Facebook ou pelo WhatsApp. Para ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link na descrição e usa o pão CSR. Para ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link na descrição do vídeo. Para ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link na descrição do vídeo. Vou subir, liga, tá? O Liga Voltando o Tetris com você, tá? Segura um pouco aí. Mas Sherry, Mas Sherry! Tu indo Ar. Como? Como? CT? Ah, tá. Meio do bomb. Beleza. O cara tá sabendo, hein, velho. É R10 em campo, porra. Bom dia, Cezinha. Fala que tu tá bonito hoje. Primeiramente, quero pedir que você abaixasse as presas das mensagens pra minha pessoa encher o saco. Depois eu gostaria de saber se tem alguma possibilidade de te vir pra Argentina. Argentina? É Argentina isso aí? Arg... Argélia? Não sei. Ó, primeira resposta. Não tem como abaixar. Porque você já me enche o saco assim. Cego. Entendeu, R&D Jax? Não tem como, cara, baixar a mensagem. Porque senão, no clutch ali, o bagulho vai ficar louco. Ali. Gona do céu, papai. Brinca comigo. Porque eu não quero nem saber. Eu quero ganhar. Eu quero que meu time ganhe, velho. Um ETHERD. Tem um. Mata ele. Tá plantado o cara bem Helio. O cara bem Helio. Pode ir. O cara tá de... O scout eu não acertei, tirou. O cara tá de visão. E um... Morreu. É outro jogo, velho. É totalmente diferente do que eu jogo. As escolhas... Eu dou uma M4, alguém quer? É umas escolhas diferentes, velho. Eu não sei. Ó, basicamente, a gente vem aqui, né? Com a faca na mão. Passando aqui, puxa a Alp. Abre o scope. Ah, nem fudei, meu tio. Mano. O rato vai rushar? Cuidado do rato aí, mano. Meio, tem. Tão de famas aqui. Essa smoke é típica pro cara... Fazer uma HE depois dela. Tá aqui na minha direita, tenho certeza. Sustos, velho. Olha esse maluco. Tá cheatado. Ele é global, eu joguei contra ele. O Iga tá cheatado também. Susto, velho. Me achei quando ele me matou ali no... Perde a E. Perde a bola. Tem problema. Cara, cheata pra perder. Dois. Não vem falar que tem cheater aqui não, por favor, velho. Ser obrigado. Não queria, galera, mas eu vou ser obrigado. Eu vou ser um cheater, velho. Calma, velho. Vamos ganhar, velho. Um só, cara. Sim, relaxa. Nós ganha. Os caras não estão girando. Não estão dando rage, nada. Não, eu entendo, eu entendo. Eu só estou dizendo que é complicado, velho. Eu estou dando... É o cara que joga limpo. Fica numa desvantagem gigantesca. Bem ali. Eu sei que você quer... Nossa. Reload, reload, Ruzbé. Boa, moleque. Isso, Ruzbé. Boa. Rata, rata, cuidado. Isso, Ruzbé, ele é assim. Ligou? Ligou? Não, não. Estou teolando, estou safe. Aqui, aqui, aqui. CT, está CT. Vira e pega... Porra, Ruzbé. Agora eu tenho um tagueado, que eu acertei cheio. Tem CT aí. Tem CT. Calma, calma. Estou com vocês. Estou 30 de life. Aí você... Estou 30 de life. Estou 30 de life. Porra, fez tudo bonitinho, velho. Abriu que nem um... Nem show ali. Communication, communication. Ah, ele é aberto pro L. Eu não estou nesse Discord aí. Não, eu estou com o professor só. Falei pra ele plantar por ali. Safe. Não sei se diferenciado, né, mano? Os dois CT, mano. Ajuda. Vem a cá. CRS começou a suspeitar que o cara do time dele é a que... Está analisando igual um bombão. KKKKK. Eu troco uma KR-10. Eu quero. Vamos observar. Vamos observar aqui. Vamos observar, velho. Vou cair rato e vou embora, velho. Pisa em ovos aqui com esse cara, velho. Tá com o motor mexido esse aí, velho. Ah, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. Cadê ele? Onde ele estava? Estava janelão, pegou 40. Não sei. O motor está mexido desses caras aí, velho. Você é louco. Vou fechar pra B, velho. Onde o John mirar eu vou, mano. Ai, John, John, não faz isso, John. John, pra quê, John? Não precisa disso, não, John. Ô, John, calma aí, John. Por favor, cara. Ah, que foi R-10? Foi normal, velho. Ô, John, não faz isso, John. Não faz nada, menino. Nada, amor. Nada demais, você viu, velho? Ai, John. Ó, galera, vai ser o seguinte. Eu vou pegar esse John na curva. Ele tá começando a achar que eu tô chitado. Porque ele não tem parede. Estou ao vivo, irmão. O que que é isso? Eu vou pegar esse cara, velho. Relaxa, galera. Vocês vão denunciar ele, tá? Eu não posso falar nada aqui, porque ele tá com o amigo dele. Mas vocês denunciam ele. Eu só preciso da prova real. Depende se é do meu time ou contra, mano. Eu não admito que vai. Um L. Acertei, acertei. Tem um pra B ainda. Não sei, ele me atirou da B. Não sei onde. Fora este chouvan. Ou correu o mercado, já. Não, você é doido? O mercado. Ai, esse moleque. É, galera. Já vou pegar o perfil do cara aqui. Perfil privado. Eu tenho um shipper aqui, mas não sou eu. Quem que é? Ai, irmão. Daqui a pouco você descobre. Não é difícil. O cara tá em choque, velho. O cara tá em choque pra caralho, mano. O cara tá muito em choque aqui. Ah, tio, olha esse cara, mano. Onde? Onde? Não é possível, velho. Tudo bem. 7x1, tranquilidade, 3x4. Pra que eu vou me estressar? Todo mundo pina. Em busca do global solo. Porque solo mesmo. Solo mesmo. Porque aqui é só diferenciados. Eu já vi pelo jogo do cara. Vocês viram, né? As tomadas de decisões dele, né? No começo do jogo, eu falei, caralho. O maluco joga um pouquinho diferente esse joguinho, né? Oi, fala comigo. Ô, ô, papo reto. Papo reto. É. Por favor, velho. Fala pro seu amigo desligar aí. Porque não é legal não, mano. Senão vai ter uma chuva de denúncia, velho. Eu não gosto de jogar com cheater. Nem contra, mas no meu time. Só por favor, velho. A gente não precisa disso pra ganhar. Beleza. Eu tava te confiando pela voz já, mano. Botei pra respeitar. Salve, Philip. Mano, o R10 é o CSR, mano. Coloca aí na ICIN, CSR, que vai saber quem que é. Se não conhecer o CSR, é brincadeira. Eu sei quem é o CSR, mas não é ele. É, caralho. Vou provar a minha teoria aqui. Uma bala na janela. Ai, que perigo. Rushou o rato. É. É ele, velho. Sei que se mocou o league aqui? Parece, né? Bora ver. Qual que é o nome do... Qual que é o link aí da live dele? Ah, vai embora. Eu não vou passar pros outros não, mano. Eles que me achem. Eles que me achem lá. Isso tem que virar vídeo? Mas vai virar. Como que não, velho? Eu tô aqui pra fazer vídeo, velho. Mais do que... Ó, que beleza. Que delícia. Agora eu mando pra eles. Agora eu mando pra eles. Agora eu mando essa porra. Caralho, valeu, você é certo. Valeu, valeu. Caralho, parque. É nóis, é nóis, é nóis. Beijo. Obrigado, mano. Mas aí, papo reto, mano. Dá um jeito aí no... Demorou pra baixar, mas... Valeu. Tamo junto. Porra. Peguei na curva. Eu falei que ia pegar na curva, galera. Não precisa brigar com os caras pra não dar real. Tchau.